Estou apaixonado pensando em você Quem me deixou sem uma sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Quem me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você boazinha pra mim Pra fazer o tche 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 Garovazê, amo só com você Repetir tche 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 Garovazê, amo só com você Tchê, 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 tchê Vamos dançar pra Cajus, tchê, tchê, tchê Estou apaixonado pensando em você Quem me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Ó o tchê, tchê, tchê Estou apaixonado pensando em você Quem me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim, vem Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você nuazinha pra mim Pra fazer o tchê, 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 tchê Quero fazer a nossa com você Quero fazer a nossa com você Repetir Tchê, 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 tchê Quero fazer a nossa com você Sacode, sacode, sacode